Mais de 60 milhões de americanos já anteciparam seus votos. A projeção é da emissora norte-americana CNN, um número que mostra como a corrida presencial para a Casa Branca se torna cada vez mais acirrada. Há menos de uma semana para as eleições, os candidatos aproveitam escorregões do adversário em busca do número mágico de 270 delegados no Colégio Eleitoral. Donald Trump desembarcou no estado do Scorsese, vestido com um colete de gari, desceu do avião, cruzou a pista do aeroporto e embarcou em um caminhão de lixo, a caminho do comício. Esta é uma homenagem a Kamala e Biden, disse. E abriu seu discurso declarando que 250 milhões de americanos não são lixo. Foi uma ironia, a gafe mais recente do presidente Joe Biden, que, em uma entrevista, comentou a piada racista de um comediante que menosprezou o Porto Rico durante o evento da campanha de Trump em Nova Iorque. Mas Biden tropeçou nas palavras. Falou que o único lixo por aí são os apoiadores de Trump. Para apagar o incêndio, Kamala Harris aproveitou mais um escorregão, desta vez de Trump, que prometeu cuidar das mulheres americanas, se elas quiserem ou não. A democrata classificou a fala de ofensiva. O Instituto IDEA divulgou hoje a pesquisa em mais um estado pêndulo, Michigan. Kamala Harris aparece em vantagem numérica, com 48% das intenções de voto contra 46% do ex-presidente. A margem de erro é de três pontos percentuais. Só para lembrar, o Blue Wall é o Michigan, é o Wisconsin e é a Pensilvânia. Se a Kamala ganhar esses três estados, ela vira presidente da República. Então, é fundamental. E por que é o Blue Wall? Porque, recorrentemente, os democratas costumam ganhar esses três estados juntos. Em 2016, eles perderam os três estados. Foi justamente o motivo que o Donald Trump virou presidente, vencendo a Hillary Clinton. Mas isso é conhecido como Blue Wall porque costuma ser um estado de democratas. Lembrando que o Partido Democrata tem um histórico, nas décadas passadas, ser o Partido dos Trabalhadores. E essa é uma região muito industrializada. Por exemplo, em Michigan, é uma região da indústria automobilística americana, muito importante. Então, na verdade, é decisivo. Obrigado. Obrigado.